De acordo com o Corpo de Bombeiros, durante o verão o número de afogamentos aumenta a pelo menos 30%. As crianças estão entre as principais vítimas. Boa parte dos acidentes acontece dentro de casa. No Brasil, os afogamentos são a segunda causa de morte e a sétima de hospitalização entre os acidentes com crianças de 1 a 14 anos. E o perigo não mora só no mar, represas e rios. De acordo com os bombeiros, 85% dos acidentes acontecem dentro de casa. As piscinas residenciais fazem parte das estatísticas no número de afogamentos. Muitas vezes nas residências, por não ter essa observância do guarda-vida, a criança acaba mergulhando sem assistência dos pais e pode ter um acidente grave. Por não saber nadar, Bernadette quase morreu afogada quando tinha 12 anos. Um trauma que marcou a vida da aposentada. E depois de lá pra cá, eu nunca mais entrei na piscina. Entrava, mas assim, sempre no raso, pegando nas bordas. Tinha um medo medo. Para superar o medo, hoje ela faz aulas de natação, pelo menos duas vezes por semana. Já tá nadando? Eu tô chegando lá, mas tô nadando sim. A preocupação em aprender a nadar cedo não é só de Bernadette. Nesta academia, que também oferece aulas de natação, a professora afirma que a procura é grande. Segundo ela, cerca de 300 crianças já estão matriculadas. O que a gente mais vê no caso da natação infantil é que os pais sofreram traumas na sua infância. E aí fazem a opção de trazer a criança pra aprender a nadar pra que elas não tenham o mesmo trauma que os pais tiveram. Edinaldo, pai de Nicolas, faz questão de trazer o filho de seis anos para aprender a nadar. Uma oportunidade que ele não teve quando criança. Eu aprendi bem depois dele, então acho que pra ele vai ser uma coisa muito positiva aí pro futuro. Você tinha medo de água antes? Sim. Por quê? Porque eu tinha medo de mergulhar. E agora? Agora não.